E aí gente, vou ver aqui se eu vou, deixa eu carregar aqui primeiro, abastecer, vou fazer, foi tão fácil essa fase que eu quero fazê-la de novo, deixa eu pegar aqui uns negócio de aproximação, só que eu quero chamar atenção, então vamos lá ver que zica que vai dar, cadê aqui ó, explorar, eu acho que é isso aqui, ficar perto da minha posição atual, ou seja, ele vai te deixar próximo de preferência lá perto daquele ponto que eu fui muito feliz lá, só que agora eu vou deixar eles me ver, eles vão chamar os reforços, vamos ver o que vai dar agora, porque foi muito fácil, muito fácil, isso, é que eles me deixaram longe do ponto, Deixa eu tentar entender onde é que eu tô Ixi, caralho Ah, o negócio tá ali ó, vou ter que dar a volta aqui ó Bom, mas se eu vou chamar atenção, que diferença faz né, só que eu tenho que chegar lá perto primeiro né, faz diferença sim, porque eu tenho que chegar lá perto antes deles, chamar atenção Vamos ver o que que eu vou fazer aqui Pô, esses caras são todos cegos Tô aqui ó Tá me vendo não? Me viram Ih, vai soltar morteiro Sabia que Vou segurar essas armas Vamos jogar umas aproximação aqui 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 Nossa, tem um puma lá também Vamos pegar mais, que eu acho que vai precisar mais Ixi, tá acertando aqui Ô filha da puta, agora fodeu minha vida Nossa, tá metendo pau aqui Olha Tem um corno que vai botar pra fuder Ah Caralho, quase que eu não tô vendo esse desgraçado Ele tá Tá atirando uma atrás da outra Agora acho que eu peguei esse filho da puta Não, tem mais outro Vamos jogar mais munição Mais Nossa, tá atirando aqui em cima Mas tá de boa Se eu ficar abat... Ixi, helicóptero Sabia que ia vir também Caralho, ele quase foi embora Ele só veio trazer os caras Pegou um ali Vamos lançar mais Ah, se eu tô ali perto já tinha me fodido Caramba, vamos descer aqui Tô de boa aqui Os caras não vêm aqui, eu não vou lá Todo mundo em paz Nossa, tem um monte aqui Me vira Me vira Aqui eu acho difícil eles virem Oh, caralho Eu não tô vendo ninguém aqui Isso, vem aqui Dá de cara com a bomba Caralho 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 Caralho, esse cara aqui Eles não vêm aqui em cima, não Vêm nada Cadê o cara que solta? Cadê o cara que solta? Não, esse que é o problema Esse cara que solta esse míssel Tá sendo um problema Ele que tá soltando essa porra E eu não tô vendo ele Ah, tô vendo Agora eu vi onde ele tá Mas ele tá longe Cadê esse filho da puta? Cadê esse filho da puta? Vamos ver Vamos ver, né Agora eu quero ver macho de me enfrentar Puta, apareceu um monte de cara agora Não tinha ninguém Agora apareceu um monte Caralho, que filha das puta, velho Não tinha ninguém Vamos esperar aqui agora Eu queria ter ficado lá em cima Mas não tem jeito, eles não aparecem Eles se esconderam No meio do mato Vamos ver o que que vai dar agora Só falta eles bombardear aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho Foi lá pra fora Vocês vão bombardear aqui mesmo? Nossa, que filha das puta que eles são Nossa, que filha das puta que eles são Puta merda, eles tão metendo pau aqui Vamos produzir mais Tem bastante, ó Eles não vão vir aqui não, hein Esses boats são mais inteligentes Mais ou menos Cara, eles não tão saindo do lugar Vem cá, vem coração Vem cá, vem coração Vem cá, vem coração Vem pisar na bomba De presença aí, vem Eles não saem do lugar, cara Pô, culi, eu tô aqui, caralho Olha lá, vem vindo um ali Eu vou deixar ele pisar na bomba É o filho da puta que solta a missa Ele vai pisar na bomba Eu gosto de ver ele pisar na bomba Podia ter matado ele, mano E tá aqui, ó Caralho, não matou, não Cadê a bomba, caralho? Onde foi parar a bomba? Trocar o pente rápido, rápido Cova? Ah, pra que tanta violência? O mundo já está tão violento Isso, vai gritando mais pra eu saber sua posição E os caralho estão passando aqui, de boa, né? Os caralho estão passando aqui, de boa, né? Onde já está? Ninguém pisou na bomba Poxa vida E o doido pra pisar na bomba Lá pra explodir Explodir na cara De todo mundo Então vocês viram Que dá pra ficar lá por um tempo Até eles acertarem o morteiro Lá pra pegar fogo em tudo Aí já não dá Mas olha, se você quer acumular etanol Apesar que etanol nessa altura do campeonato Nem tô precisando mais Ó, a juntar pontos também É uma boa pedida você Cadê os caras daqui, ó Tão de sacanagem, né? Então é uma boa pedida você fazer essa Essa operação várias vezes Tô dizendo lá do nível 1 mesmo Sabe? Você precisa acumular etanol Essas coisas É que o nível 1 não vai ficar no nível 1, né? Ele vai subindo pro 2 Pro 3 Eu acho que dá pra fazer Avançando o nível ou não Não tenho certeza Teria que testar Pra você ir acumulando É... Coisas, né? Comprar aqui Não sei lá Spoiler Eu acho que não tem Então é isso aí, pessoal Essa é a segunda parte Feita de outra forma Até mais Tchau, tchau